Oi gente, tudo bem com vocês? Joinha? É isso aí! Olha só, vocês devem estar me perguntando Cássia, por que esse cabelo assim, só franja solta? Olha só, é isso mesmo que eu vou mostrar pra vocês hoje Olha o tamanho da minha franja, pois é, eu vou cortar! Meu Deus! Mas é isso! Se inscreva no canal! Meu cabelo, tá até batendo sol aqui, minha blusa quase não tem cor, não chama atenção Então gente, meu cabelo é muito comprido, olha só, olha o tamanhão dele Já faz tempo realmente que eu não corto, preciso cortar o cabelo Mas eu sempre tive franja, eu gosto muito de franja E o que que acontece? Resolvi cortar, né? Já que não dá tempo e tal, tá muito corrido Não dá tempo de ir no cabeleireiro pra cortar, eu mesmo resolvi cortar a minha franja Não meu cabelo, a minha franja, então eu já separei, por que? Porque ia ficar muito difícil aqui eu separar exatamente o que que é franja, o que que é o resto do cabelo Então eu separei aqui, ó Olha só, eu já separei a minha franja, ó, tá certinha, tá? E aí eu vou ensinar pra vocês como é que a gente pode cortar Mas lembrando, gente, por favor, cuidado na hora de fazer isso Não façam, meninas, não façam sozinhas Converse com a mãe, peça pra mãe se posso cortar, né? Posso cortar o cabelo, me ajuda pra olhar, pra ver realmente o comprimento, pra ver o que que é franja Se você não tem franja, vai ficar um pouquinho mais difícil Porque aí você vai ter que fazer uma divisão pra saber aquilo que vai ficar pro resto do cabelo e pra franja Então tomem muito cuidado pra fazer Sempre conversem com a mãe, peçam, porque afinal de contas é uma mudança grande, né? Então eu não sei como é que vai ficar, gente É a primeira vez que eu tô fazendo isso Então eu quis fazer aqui juntinho com vocês, tá? O que que a gente vai fazer? Então, ó, eu separei aqui a minha franja do meu cabelo Eu prendi o meu cabelo aqui atrás, ó, tá? Com uma presilha Prendi, coloquei ele pra trás E deixei o resto do meu cabelo, da minha franja, exatamente aqui Então, sempre foi essa franja que os cabeleireiros cortavam Minha, então eu sei, eu gosto dela Estilo assim, de um uzinho aqui, um pouquinho maior Então eu aprendi essa técnica e eu quero mostrar pra vocês Então, olha só, já tá dividido, tá, ó Bem lisinho aqui Isso Aí a gente tem que molhar Mas, ó, presta atenção Quando a gente molha o cabelo e corta Muda o comprimento depois Então, por favor Tomem muito cuidado Quando vocês forem cortar Porque, ah, eu quero minha franja mais ou menos aqui na altura da minha sobrancelha Mas, quando você for cortar Não vai cortar na altura da sua sobrancelha Porque, senão, quando secar Vai subir E ninguém quer uma franja aqui em cima, né? Fica horrível Então, a franja tem que ficar mais ou menos na altura que você quer Então, a gente vai fazendo devagarinho Passo a passo Muita calma nessa hora, gente Então, vamos lá Eu deixei até aqui do lado um pouquinho de água Que eu vou molhar meu cabelo Tô olhando até aqui pro outro lado Porque eu tenho um espelho grande aqui na minha frente, tá? Pra eu conseguir ver Bem o que eu tô fazendo Tô molhando Molhando mesmo a água, tá? Não tem o borrifador Então, é assim É uma coisa que funciona Vamos adaptar aqui, mas que funciona Tá bom? Então, ó Vou pentear A minha franja Gente, tem coisas na vida que a gente não tem que ter medo Tem que chegar lá e fazer E pronto, acabou Né? Então, isso tava me incomodando E eu vou fazer agora Primeira vez, vou tentar aqui junto com vocês E vamos ver no que vai dar Vocês vão acompanhar aqui junto comigo Então, olha Essa técnica que eu aprendi Você molhou Penteou Você vai Enrolar Por quê? Parece um lequezinho Tá vendo só? Então, exatamente Pra parte aqui do ladinho Ficar um pouquinho maior E aqui na frente Ficar na altura que eu quero Então, a gente tem que lembrar o seguinte Olha só Eu vou cortar Aqui na altura Da ponta Do meu nariz Por quê? Nossa, mas vai ficar muito grande Não Quando secar Ela vai Encurtar Então, aí a gente vai ver Vamos fazendo devagarinho Pra ver o tamanho certo Que eu quero Se eu não quiser Eu vou lá e Torço ele de novo Pra gente fazer de novo Então, vou Torcer Torci Meu Deus Olha só Vou colocar a tesoura Aqui Ó Na altura Bem na altura Da pontinha Do meu nariz Tá vendo? Ó E vou Cortar Ah, mas com a pontinha Não tem problema A gente vai arrumar Gente, olha quanto Ó o pedaço É isso aí Tá, ó Aqui já dá pra ver Que a pontinha Fica maior E aqui no centro Fica menor É assim que eu gosto Tá Então eu só vou Porque a pontinha Aqui desse lado Ela não ficou Exatamente Do jeito que eu queria Então eu vou Enrolar de novo Olha lá Deixa eu ver Deixa eu mostrar pra vocês Tá na altura Do meu nariz Então Vou cortar aqui Um pouquinho mais Ó E coisa mínima 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 Pra cima Se eu quiser Tá Então tá aqui Ó Ah, mas eu acho Que ficou muito comprida Bom A gente tem que Secar Pra ver Porque ela vai encurtar Mas muito provavelmente Ainda vai ficar Na altura do meu olho Então deixa eu pegar Só o secador Pra cortar Essa parte Gente Olha só Sequei Tá Nem fiz escova Nem nada Só sequei Olha só Ficou de um tamanho legal E ó Vocês conseguem ver Que aqui tá um pouquinho maior E aqui ficou menorzinho Claro que não ficou tudo retinho Mas a franja Não precisa ser assim Então pra que Que eu gosto assim Eu gosto De usar muito Minha franja De lado Eu não gosto Ela só Na frente Franjinha Franjinha mesmo Então eu gosto De jogar ela De ladinho Ela vai ficar Sentada Se você tiver Uma escovona Fica legal Você fazer Uma Uma escovona Nela Ela vai ficar Bem assentada Esse é o meu estilo De franja Agora eu vou cortar Vou soltar Não vou cortar nada Mais Vou soltar O meu cabelo Que não está cortado Lembrando pra vocês Que o estilo de corte Do meu cabelo É aquele que vem De camadas Então eu vou cortar Esses dias Agora Tá Então olha só Como ficou Legal Eu gosto muito Acho que Todo mundo que tem Um cabelão comprido Com esse calor Aqui está fazendo Muito calor Esses dias O que que eu faço Ó Gente Show Olha que lindo Que fica Né Prendeu Prisilha Atrás Ó A franja Que eu já não tinha mais Lembram O começo do vídeo Que estava aquele cabelão E agora Eu Tenho minha franja De novo E quem cortou Eu Né Fica muito mais fácil Não precisei ir na cabeleireira Isso é lógico Eu estou falando Da franja Tá Então cortei Posso jogar ela pra trás Tenho A minha franja De novo Ó Fica bonito Junto com o meu cabelo E quando eu cortar Aí sim Ele já vai ficar Mais que franja Sim As vezes ela cresce Ela incomoda mais Não que ela cresce mais rápido Que o cabelo Mas ela incomoda mais rápido Porque ela começa a vir Na altura do olho Então vocês perceberam só Eu cortei Nessa altura aqui Puxei Então quando eu soltei Ele já estava mais ou menos aqui Quase na metade do nariz Quando eu sequei Olha o tamanho que ficou Então assim Ficou exato Cobrindo a sobrancelha Ou que seja Na altura da sobrancelha Não ficou curto E eu fiquei do jeito que eu gosto De novo Ó Com o meu cabelo Preso E com a minha franja Mesmo que eu não corte Opa Minha franjinha Mesmo que eu não corte O meu cabelo Eu tenho a minha franja Pronta Gostou Era isso então Que eu queria mostrar Para vocês hoje Queria fazer essa experiência Aqui junto com vocês Não sei Como é que Que ia ficar isso Porque eu nunca tinha feito Mas eu ó Super gostei Se você gostou também Dá um joinha Curte aí Dá um like E se inscreva no canal Cássia Ártico Ok Compartilhe muito 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 E eu espero vocês No próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau